Música Meus amigos, eu gostaria que vocês pensassem, de uma coisa agora que eu vou propor, verdadeiramente, não vou perguntar nada, podem ficar tranquilos, mas para vocês, quem é seu inimigo? Quem é? Traga aí essa lembrança, quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo? Quem não tiver inimigo não vai pensar, você é portuguesa? Porque loira não é, minha mãe era loira viu gente, antes que alguém se ofenda, quem não tem inimigo não vai pensar, mas quem é o seu inimigo? Primeiro se pergunte, eu tenho inimigo? É a primeira pergunta, Quem é? Se você disser, tenho, quem é o seu inimigo? É interessante, que as pessoas, vão logo vasculhando a mente, a procura das pessoas, não é? Da sogra, do genro, da nora, do vizinho, da vizinha, do chefe, daquela colega, daquele colega insuportável, vai logo lembrando, e aí as ideias vão surgindo, não é não, mas também tem fulano, mas também tem cicrando, aí termina ficando aquele festival, de aparições mentais, só que todo mundo que você pensou aí, as pessoas, não são suas inimigas, se elas exercem, algum poder sobre você, lhe desequilibrando, ou lhe perturbando, o problema não é delas, o problema é seu, os nossos maiores inimigos, são os nossos sentimentos negativos, são eles, os nossos maiores inimigos, a ansiedade que lhe tira o sono, lhe perturba a noite, não lhe deixa dormir, o ressentimento, diante de uma pessoa, que por ser ruim, porque tem gente ruim sim, lhe fez o mal, e você abraçou esse mal, e guarda este mal abraçado, e vai dormir com este mal, e pensa neste mal o tempo todo, é seu inimigo, esse seu sentimento ressentido, é seu inimigo, aquela inveja, aquela inveja, doentia, não é aquela inveja, que inveja todo mundo tem, todo mundo tem, não é? Eu fico imaginando aqui, vocês homens, me vendo aquela coisa toda, e fica assim, pô, vai lá, é natural, vocês sabem, esses espíritos são uma coisa, quando eu estava, tinha acabado de tomar banho, e minha irmã estava vindo para cá, eu não sei de onde eles tiram isto, eu ouvi nitidamente, não identifiquei quem foi o sujeito, mas nitidamente me dizer, e essa camisa está parecendo o revendedor da Chevrolet, eu disse, como é que sabe, aí quando eu olhei, eu disse, meu Deus, não é que está parecendo o mesmo, e gostei muito, foi presente, de um amigo meu, aí o símbolo ainda aparece, assim, eu disse, não é que parece, aí eu fiquei pensando assim, quem foi, quem foi esse desinfeliz? claro que aí eu não, não percebi, então, nós recebemos, ao longo da nossa caminhada pela vida, sugestões, positivas, sugestões negativas, essa foi positiva, que distraiu, descontraiu, e nós, mantemos, o que é ruim, e deixamos passar o bom, pare para ver, se não é assim, o momento positivo, a gente esquece, no dia seguinte, agora o momento ruim, e a gente ainda faz aniversário daquele momento ruim, não é? olha, eu não quero nem lembrar que dia é hoje, porque há 20 anos, no dia de hoje, quer dizer, cantamos, parabéns, então, quem são os nossos inimigos? são os nossos sentimentos, somos nós próprios, somos, eu sei gente, eu sei, é difícil, é difícil alguém lhe fazer uma coisa, e naquele instante, você não tem uma raiva, não tem um… tem pessoas que falam em ódio, eu acho o ódio assim, tão forte, não é? para se ter, não é? mas tem uma raiva, você tem uma raiva, e fica miserável, é natural, é humano, agora, é burrice, arrastar isso com você, é burrice, é burrice, e começa a divulgar, chega para um, olha, você sabe que fulano fez, fulano tem isso, é um absurdo, não sei o quê, aí aquela pessoa, que absurdo, faz isso, ele faz mesmo, aí você vai para o outro, você sabe, aí vai, vai divulgando, vai divulgando, vai divulgando, o que é que você está fazendo? entrando em sintonia com aquele momento, e aquilo que gerou em você, aquele momento o tempo todo, essas pessoas que você difundiu mal, vai contar para outros, lembrando de quem? de você, e ao lembrar de você, vai lembrar do quê? da energia daquele momento que você contou, vai fazer o quê? energia para você, tome lá a desgraça, tome lá a desgraça para cima de você, raciocine, pense nisto, é assim, que acontece, porque se você vai contar uma história, você não vai lembrar dos personagens da história? pois é gente, nós vivemos escolhendo inimigos externos, os obsessores, as pessoas, mas esses nossos sentimentos, são os nossos inimigos, os nossos inimigos estão em nós, sabe aquela história, não é? dos dois lobos, de um lobo bom, de um lobo mau, e quem é que vai vencer, essa briga? quem você alimentar, e é sempre assim, pois é gente, eu vou embora, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem no seu coração, agora se você não quiser bem, porque você sabe, é mal humorado, você acha que a vida é assim, você é uma pessoa pesada, eu vou fazer o quê? pelo amor de Deus, eu vou me aborrecer com isso, eu não, você fique aí com o seu mau humor, se envenenando, que eu vou, seguir o meu caminhão, até a próxima, tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto